Boa noite, você sabe o que é Wolf Points? A Wolf Points é uma ferramenta de trabalho em que você pode apenas com o celular, laptop ou seu computador em casa ganhar muito dinheiro. A Wolf Points está pagando cerca de 500 dólares por semana para quem se inscreve. Só para os senhores terem uma ideia, ao se inscrever, você vai ter o seu link próprio. Você compartilha com os amigos e para indicar os amigos, só na indicação dos cliques, você pode ganhar 2 dólares. Se o amigo se inscrever, você pode ganhar até 20 dólares por inscrição de amigos. Ao fazer um vídeo para Wolf Points, você ganha 35 dólares. Ao responder pesquisa, 35 dólares. Ao baixar diversos aplicativos que é oferecido dentro do link do Wolf Points, você ganha 35 dólares. Venha para o Wolf Dólar. Wolf Points. Venha ganhar dinheiro sem sair de casa, apenas com o celular, com o smartphone, com o computador ou laptop. Wolf Points. A maneira mais rápida e fácil de você ganhar dólares. A maneira mais rápida e fácil de você ganhar dólares.